Oi gente, tudo bem com vocês? Você sabia que a semente de abóbora é um alimento rico em nutrientes para o nosso organismo? E muito além disso, ele é um alimento ótimo para quem está de dieta, pois conta com baixíssimas calorias. E antes de começar a receita, por favor, se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações e deixe um like nesse vídeo. Coloque as sementes de abóbora em uma bacia e cubra com água e deixe por 8 horas. Esse restinho da abóbora temos que descartar. Temos que deixar somente as sementes. E aqui temos uma xícara de sementes de abóbora. E para cada uma xícara de sementes, vamos usar 500 ml de água. Vamos acrescentar a água e vamos bater no liquidificador por 2 minutos. Os leites vegetais combinam muito com as frutas e podem ser utilizados para preparar uma deliciosa vitamina. Também pode ser tomado puro ou levemente adocicado, como melado ou açúcar mascavo. Outra deliciosa alternativa de preparo é com frutas secas, como ameixa preta sem caroço, tamaras, damascos e uva passa. Mas não esqueça de deixar as frutas secas de molho por algumas horas antes de acrescentá-las ao leite. E está pronto. Com uma peneira, vamos coar o leite. Os resíduos de grãos que sobem após a coagem podem ser usados em tortas, pães, bolos e mingau. Eu vou fazer uma pastinha com esse resíduo. E a sobra vamos colocar nessa vasilha. E olha quem está fazendo a receita comigo. E ficou pronto. Olha, eu particularmente gosto muito. Ele tem um sabor neutro, meio adocicado. E se você fizer e estranhar o sabor, não precisa jogar fora. Faça uma vitamina. É uma delícia. E você também pode usar esse leite para você fazer receitas, né? Por exemplo, colocar no bolo, num pão, naquilo que você achar melhor. As sementes de abóbora são indicadas para combater a anemia devido a alto índice de ferro. Além de serem ricas em cálcio e fósforo. Auxiliando na formação de góbulos vermelhos, oxigenando as células e fortalecendo ossos e músculos. Além disso, seu consumo contribui também para o fortalecimento do sistema imunológico. Facilita o processo de digestão. E diminui os sintomas da TPM. Uma das mais saborosas formas de consumir as sementes é o leite. Com tantos benefícios, vale a pena apostar nessa deliciosa bebida. Essa mesma receita pode ser feita com outras sementes. Por exemplo, sementes de girassol, de melão. Também fica delicioso. Ah, lembrando que os leites vegetais não devem ser aquecidos em temperaturas elevadas. Caso precisar aquecer, nunca deixe ferver. Apenas amorne levemente para não perder os nutrientes e também para não talhar. É uma receitinha maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus!